Fala galera ligada no canal, beleza? E aí? Começando mais um vídeo, ele e ela no Japão. Hoje tiramos o dia para conhecer alguns museus aqui em Kobe, onde a gente mora, no bairro de Kitano. Tem vários museus e a gente vai mostrar para vocês alguns. Acabamos de comprar o Seto aqui para visitar 4 museus, a gente está aqui com o guia e vamos começar pela English House. Então se liga aí que vai ter muito conteúdo cultural aí no vídeo de hoje, beleza? Vem com a gente! Essa é a English House. O pinheirão enfeitado aqui. Aqui é o mapinha do lugar que a gente está. Vários museus. A gente vai começar então pela English House. Olha que da hora. Olha o Sherlock Holmes. Kobe. Vamos lá então. Acabamos de entrar aqui. Nossa, que louco! Olha esse carrão. Você viu? Vou tirar foto aqui. Nossa, a armadura que da hora. Que maneiro, mano. Nossa, está bem velhona a armadura. Nossa, roupa de Sherlock Holmes aqui. Que legal. Olha ele aqui, que legal. Será que ele era nessa... Ah não, ele é fictício. Ele desistiu, cabeção. Aí eu viajei, achando que o Sherlock Holmes era alguém de verdade. Tanto filme que assistiu, eu acabo acreditando. Mas ele é só um personagem criado por Arthur Conan Doyle. Ah, moleque! Olha o carrão aqui, o Jaguar. Acho que não. O portãozinho. Bem britânico. Ah, Baker Street. É, acho que é então. É sim, velho. É. Dá uma olhada nesse céu azul. Que louco, mano. Olha a calzinha, muito bonitinho. Aí tem esse jardinzinho aqui fora. Dá pra tirar altas fotos. As rosas. Aqui é tipo o mundo da Alice. Que querendo ou não, também ela é uma história britânica, não americana. Aqui tá a pequena Alice. Olha o livro dela com o coelhão ali. O maluquinho da cabeça de ovo lá. Olha aqueles gêmeozinhos. Engraçado. Olha o coelhão. As rosas da rainha. Nossa, olha esse céu aí. Que bonito. Muito louco. Ah, como a Ju havia dito, né? Aqui, se eu não me engano, deve ser tipo a casa do Sherlock Holmes, né? Fica na Baker Street. Vamos andando lá. Albonne Street. Opa, tem gente esperando o trem ali, ó. Nossa, que da hora. Passando ali pelo ponto de ônibus do Sherlock, da Baker Street. Então, uma estátua dele. Sherlock Holmes, by Arthur Conan, Sir Arthur Conan Doyle. 1959, 1859, 1930. E quando ele morreu. Aqui tem mais um jardinzinho britânico. E olha quem que eu achei na árvore. Tchau, o gato da Alice, meio sombrio ali, ó. Que da hora. Essa árvore já, coitado, acho que já foi, né? Já morreu. Olha o pinheirinho aqui, está bonitinho. Falando em bonitinho, olha quem está ali. Minha gracinha. Olha o EH, né? De English House. Bom, então aqui, toda a parte de fora dela, né? Vamos adentro agora. Ver como que é uma English House por dentro. Vamos adentrar a casa. Ah, é o cara. Pula com a roupa lá. Ele está deitadão lá para tirar foto. Que legal. Ah, vou ter que pôr também. Moleque. Bom saber. Nossa, bem antiga. Ó, com musiquinha. Olha aqui. Um bar, que da hora. Ó, musiquinha, que louco. Ó, a cadeira aqui, não vai poder sentar, não. Nem nas poltronas lá. Ih, no bar também não dá para ir. É, está tudo que tem interação, assim, o pessoal fechou, né? Correntinha ali. Olha lá no espelhão. Olha aqui no top, mano. Parece de pub, né? Olha a luminária. Olha os escudos das casas antigas lá, tipo Game of Thrones. É muito real. Olha o quadro aqui. Ô, do homem, né? Mas a minha cultura não vai saber dizer quem que é esse... Quem pintou ou quem é essa pessoa do quadro aí. Que da hora. Nossa, o tamanho da... O vodka absoluto ali. O iogurte ali. Com a bebida golosse. Ah, é o iogurte ali. É o godiva. Ó, tem bebida moderna. Essas de cima eu acho que é da época antiga. É, pode ser as de bom. Aquele Malibu, também tem sempre o Don Quirote. Caluá. 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 Bailes ali atrás. Que da hora. Ih, quanta, mano. O pior é que tem umas par dela aí que já tá tomada, né, mano? Alguém tá tomando, escondida aí. Então nem todas vazias, nem todas cheias. Tem umas par aí que tá da metade pra baixo. Agora saindo aqui do barzinho, vamos pra sala. Ó, as poltroninhas. Mano, parece bem antiga essas poltronas, hein? Não sei se é da época, mas tô bem cansado. Ó o chão de madeira. No look. Nossa, acho que é bem estilo real mesmo. Casa inglesa das antigas. Ó, os carrinhos, todos os detalhezinhos. Ó, os tacos de golf lá atrás. Ó, o armário com mais umas biritas. Ali é um tiozão. Vasco da Gama. Ó, rapaz, Vasco da Gama aqui. Caraca. Malandro. Ó, os em inglês com o seu costume de caça-raposa. Os cachorros lá. Olha aqui mais uma lareira. Que legalzinho, bem aconchegante. Ó, esse tapetão, bruto. Smile, you are on camera. Yeah. Aqui não. Dá pra pôr ali, né? Aqui. Aham. Tá escrito assim. Go upstairs, he's waiting. Ai, que legal. Aqui, ó, a salinha de chá. Ó, mais um barzinho. Caramba. Doido, né? Ó, mais um. Nossa, quanta bebida, mano. E essas cortinas. Então, as cortinas, o tapetão no chão também. Mó doido. Que da hora. Da hora, né? É que é só um cômodozinho. Ó, Titanic. Tá achando isso aí? Ti, 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 Titanic. Titani. Ó, eu acho bonitinho esses coelhinhos aqui. Parece que aquele da aneste. Parece mesmo. Ó o símbolo da rainha de copas nele. É. Que gracinho. Ó, o relógio. Ó, mais um quadro. Ó, ó o espelhão. Ó a coelhada. Sinistro, mano. Parece que eles estão olhando pra mim. Que da hora. Bom, tem mais um andarzinho de cima aqui, ó. Uma escadinha. Subi lá. Chegando lá, eu morro. Chegando aqui. Nossa, ferramenta do... Do Sherlock. Deixa eu ver. Consulting Dectitivity. É o Sherlock Holmes. É o Sherlock Holmes para a jornada. Ó, o desenho. É verdade? The Dancing Metal. Que louco. Ó, o charuta. Ó o jornal da época lá. Nossa, mano. Ele tinha até um chibata ali. Não dá demais. É de verdade, não é? Olha aqui as coisas. Ó, não é. Não, foi feito pra criar o personagem dele, né? Ó, o charuta. Ó, é o cachimbo. O famoso cachimbo dele. E também é. Ele é bem famoso pelo chapéuzinho e cachimbão, né? Ó, tem uma buçola, um binócle. Que da hora. Aqui, ó. Sherlock Holmes para a fernalha. Que da hora. Tá escrito ali. Esse aqui é o outro tranqueirinho dele. Ô, louco. Caraca, que susto. Ó lá. Malandro. Tem um garçom aqui. Ó ele ali, que da hora, véi. Que louco, o quartinho dele. Ó, dá pra entrar aqui. Ó, as luvas de box dele. Caraca, que da hora. Mano, eu tava ouvindo alguém falando. Algum deles fala. Nossa, a zona aqui é... Nossa, bem a cara dele, né? O cara é um excelente detetive, mas na casa dele é igual no filme, lá. Era mó bagunça. Que louco. Vai falar que esse é o Watson. O Watson não era bem o... O garçom dele ali, o cara, uma empregada, né? Pô, cometeram uma bala na cabeça dele ali, véi. Caraca. Nossa, que da hora. Olha o que você faz aqui. Uau. Aqui tem mais umas... Essa English House, na verdade, é mais a... Mas podia chamar a casa do Sherlock Holmes, né? Que é tudo mais voltado pra história dele. Olha o jornal, tudo meio estourado já. Que maneiro ir, é uma mão de papel. Mano, é muito detalhe, mano. É muito louco. Tipo, olha quanta tranqueirada. Olha as coisas de química dele ali, ó. Que ele fazia os testes de reação das coisas. O cara era mó inteligente. Então, olha lá os frasquinhos com mais material, né? Pra ele fazer os experimentos. Olha o monte de livro. A lareira, os tubos de ensaio. O óculos, cara. Tá até um pão na torrada aqui. Torrado já. Mano, muito detalhe, muita coisa. Que top, mano. Que top. Galera, recomendo, hein? Muito louco. Quem mora aqui por perto ou quem estiver passando por Kobe. É Gorriakuen, né? 500, 100 por pessoa. Mas vale a pena, hein? É um bagulho muito louco pra você entrar na... Ter ideia como que é o personagem. Olha só a sala de rentar. Que top. Louco. Caraca. Maluco, é gigante, mano. Nossa, mano. Olha, tem mais escudos. Que maneiro. Olha o quarto. Olha, mais uma mesinha de... Mano, não é como que é? Treita de casal? De casal, né? Olha, tem uma mulher sentada ali, a esposa dele. Esposa, namorada. Nossa, esse armário aqui todo na madeira. Esculpido. Olha lá fora tem o jardim onde nós estávamos. Olha o ponto de ônibus. O jardim ali do lado. Olha o detalhe da mesinha de café da manhã. Mano, tem uma cobra ali. Cobra? Mentira. Olha. Que da hora. Nossa, pior. Caraca. Olha os quadros. É a mamãe de noel aí. Mamãe de noel. Então, os quadros é mó legal, né? Não, eu acho legal que ele parece a Frida. Nossa, parece a Frida. Eita, amor. Acho que não. Mas tá errado. Essa mulher já tá com silicone? Parece um homem, mano. Parece um homem, cara. Tem uma cara meio quadradona ali. É, tá suspeito, hein? O que vocês acharam, galera? É homem ou mulher? Porque se cortar ali, ó. Parece um homem com cabelo estranho, né? Daí tem o peitiolo ali estourando pra fora. É de verdade? É bom não mexer, não, né? Geralmente fala que não... Olha, eles alugam aqui pra alguma coisa? Então, eu tava vendo. Parece que sim. Mas esse aqui é lá no Trick, né? Ah, não. Esse aqui é outra coisa. Eu não sei o que que é. Esse aqui era o café da manhã. Inglês. Ó, o café da manhã é inglês. Que da hora. Show de bola. Muito legal, né, amor? Você gostou? Eu amei. A gente ama a música. English House. As coisas assim. English House, mas voltada pra Sherlock Holmes House. Não, muito da hora. Não, detalhe. Olha o chão, que louco. No quarto, um tapetão com uma cor. Aí você sai pro corredor, já muda. E esse gato? O louco, mano. Vou no bairro ainda. Que isso? Caraca. Mano, é meio sombrio. Eu vi que tem uma cabeça ali. Que susto. Que horrível. Caraca. Mano, é assustador aqui, velho. Caraca. É o Watson. Imagina, você tá aqui de boa o maluco ali, vida, cara. Olha lá, o gato me ama. The Red Headed League is dissolved. Red Headed League. Que da hora. Mano, é assustador. Oh, faltou o banheirão aqui da galera, hein. Olha o banheirão. Um monte de champanhe. Mil rolhas ali. A privadinha devia estar aí atrás. Onde está essa chamber pot? Aí tem a piazinha aqui do lado. Um extintor de incêndio. O extintor não é parte da decoração, não. É mais por causa da casa mesmo, né? Que é tudo de madeira, meio velho. Vai que pega fogo, né? Banheira legal, né? Banheira legalzinha. É bem de antigo. É bem simprão, né? Olha, eu uso as aneiras. Nossa, a banheira também é bem antiga. É porque dá um look. Descascando. Olha onde passa o banheiro. Por esse caso é mais do Brasil também. De antigo mesmo. Batwing. Ah, estou aqui. Tem mais umas cadeiras e uma armadurona lá no fundo. Aquela armadura está mais inteira. Aquela lá de fora estava já mais quebrada. Quebrada não, né? Está mais enferrujada que ficar tomando chuva, sol, neve e tudo mais. Que da hora. E aí, galera. Voltei aqui para a sala de estar. Fazer uma... Quase um 360 graus aí. Muito louco. Cara, achei demais. Pelo valor, assim, pela história, né? Que tem. Muito louco. E o negócio é muito rico em detalhes. Muito rico em detalhes. Aquela parte lá de cima, até aqui embaixo mesmo, as coisas é muito da hora, mano. É tipo assim, uma viagem no tempo, tá ligado? Parece que você volta no tempo ali que a gente nem conheceu, só através de filme e livros, né? Mano, muito louco. Vale a pena, hein, galera? Vale a pena, né? Show de bola. Uma coisa importante aqui, ó. Essas roupas que tem na hora que você entra, pode usar para tirar foto. Mas pode pegar ela e tirar foto aí do lado do carro, tudo. Eu tirei, depois eu vou postar uma aí para vocês verem como ficou. E na faixa, né? Você não precisa pagar nada para alugar ela. Aí tem a armadura lá. E é isso, a gente já andamos tudo aí. Agora vamos partir para outro. Eu acho que eu vou deixar só num vídeo, só daqui. E nas outras casas eu vou postando em outros vídeos, porque senão vai ficar muito longo. Belezeira? Então é isso, galera. Dá tchau para a galera aí, amorzão. Você gostou da casa? Eu amei. Valeu a pena conhecer a Sherlock Holmes. Está bem da hora dentro também. Bem legal, né? Muito da hora, eu gostei também. Então fica a dica aí, galera. Uma dica de passeio. Não leva muito tempo. Em torno de, sei lá, no máximo uma hora você consegue visitar. Eles dizem que é meia hora, né? O rolê. Mas, digamos que dá para você dar uma escapadinha aí. Uns 40 minutos, uma hora, você tira mil fotos aqui de boa. O ingresso é Go Ria Quen, como eu disse já no começo. E ainda dá para você conhecer a casa e tirar um monte de foto. As meninas vão ficar de azul. Elas são pequenas, né? É isso aí, vamos nessa. Então se liga no próximo vídeo. Quem gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe um comentário para nós se você gostou do vídeo. Se gosta desse tipo de conteúdo. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.